Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu estava aqui fazendo a minha janta e eu queria uma coisa simples e rápida. Eu estou com a noite corrida, ainda tenho bastante coisa para fazer antes de deitar. E aí eu pensei em fazer uma mistura muito saborosa e lembrei que eu nunca tinha compartilhado com vocês aqui no canal. Então eu resolvi trazer para vocês. O que eu vou fazer hoje? É um bolinho de carne moída, gente, delicioso, simples, fácil, rapidinho e muito, muito gostoso para comer com um arrozinho, uma salada, para aqueles dias que a gente está sem muitas opções de mistura, já está enjoado da mistura de todo dia, faz esse bolinho, fica maravilhoso. Já gostou da ideia? Então já deixa aquele super like, se inscreve aqui embaixo nas letrinhas vermelhas, e sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família e sem mais demora, vem comigo. Pessoal, eu vou começar aqui, olha, esse bolinho, gente, pensa numa comida boa, barato, de baixo custo e fácil de fazer, é esse bolinho. Eu tenho aqui, gente, meio quilo de carne moída, olha só. Essa carne aqui é a 100, a gente pediu para o açougueiro moer duas vezes, para ela ficar bem moidinha, mas você pode usar aí a carne da sua preferência, pode ser músculo, pode ser patinho, pode ser a 100, pode ser peito, tem várias opções. Nessa daqui eu paguei 11 reais em meio quilo, e vocês vão ver o quanto que vai render de bolinha de carne. Então como que eu vou fazer aqui? Vou começar, eu amassei alho com bem pouquinho sal aqui, mas aqui, olha, eu vou colocar meia colher de sopa bem cheia de alho, dá aproximadamente uns três dentinhos grandes de alho, tá bom? Vou colocar aqui, pessoal, pouco sal, porque como meu alho já está amassado com sal, eu não quero correr o risco da carne ficar salgada. Então eu vou colocar sal assim, olha, tudo em cima da carne assim mesmo. Vou colocar aqui colorau, olha só, uma pontinha de colher de colorau. Aqui, pessoal, eu vou colocar temperinhas a gosto. Aqui na minha casa eu estou usando os que eu gosto mais, uma pitadinha de cada temperinho aqui em cima da carne. Aí na sua casa você pode usar os da sua preferência, que eu tenho certeza que vai ficar muito gostoso. Eu vou usar aqui pimenta do reino moída, coentro moído e páprica doce. Então eu vou colocar como? Assim a olho mesmo, ó gente. Um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar aqui, olha, coentro moído. Eu tenho cheiro verde, gente, só que nesse bolinho eu não aconselho vocês a colocar coisas que soltam, legumes e verduras que soltam líquido. Então nesse caso aqui, cheiro verde, cebola crua, eu não acho muito ideal para fazer o bolinho assim. Tá bom? Então eu coloco só temperos secos. E vou colocar aqui páprica doce. Um pouquinho também. Tudo assim a olho, do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Vou misturar a minha carne assim, olha. Só que agora, gente, tem que ser mão na massa, tá? Minha mão já está lavadinha, eu só dei uma molhadinha aqui para vocês verem. E vamos lá amassar a nossa carne. Gente, essa mistura fica muito, mas muito saborosa. E é uma saída para aqueles dias que ou a gente está com pouco ingrediente, ou a gente quer uma coisa bem rápida, muito fácil, barato. Carne moída é muito versátil, né, gente? Dá para a gente fazer várias coisas. Eu tenho um vídeo aqui no canal de como eu faço carne moída com chuchu. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. A hora que acabar essa receita aqui do bolinho, vocês correm lá e assistem. Aproveitem e me contem lá também o que vocês acharam. Não esquece, gente, já enquanto eu amasso aqui a carne, vai se inscrevendo aí no canal, nas letrinhas vermelhas. Ativa o sininho das notificações para quando eu subir vídeo novo, vocês serem notificados de todos os vídeos aqui do canal. E se possível, compartilha aí essas ideias com a sua família e amigos para eles também aproveitarem. Vocês podem ver que agregou todos os ingredientes aqui na carne. Nesse momento aqui, é o momento de experimentar o sal. Eu não preciso experimentar o da minha aqui, porque eu já sei, já estou acostumada a fazer. Essa quantidade para mim fica ideal. Mas esse é o momento de experimentar o sal. E eu vou buscar o ingrediente secreto, que vai dar todo o sabor aqui e que vocês vão amar. Gente, olha aqui o meu ingrediente. Farinha de trigo, bem pouquinha. Cerca de uma colher de sopa rasa de farinha de trigo. Farinha de trigo, Cléia, isso, gente, para quê? Para dar um pouco de liga nessa carne. A gente vai colocar a farinha assim, olha, bem pouquinha mesmo, só para dar liga na carne. E vamos misturar até que a farinha tenha pegado em toda a carne. Então eu vou terminar de misturar a minha aqui e venho para mostrar para vocês como que eu faço aqui o passo a passo agora. Bom, pessoal, eu terminei de amassar o meu bolinho ali, uni toda a farinha de trigo em toda a carne. E qual o próximo passo agora? Eu já vou colocar aqui numa panela uma quantidade de óleo. Eu estou usando aqui, gente, uma panela pequena, porque ajuda até a economizar óleo. Porque se você colocar numa panela muito grande, você tem que ter bastante óleo para cobrir pelo menos a metade dos bolinhos. Então eu vou colocar numa panela pequena e já vou levar o óleo para o fogo enquanto a gente modela os nossos bolinhos. Pessoal, já estou com a minha panela ali no fogo, agora eu vou modelar os meus bolinhos. Você aí na sua casa pode fazer do tamanho da sua preferência. Eu não gosto de fazer ele muito grande para ter certeza que ele vai fritar bem por dentro. Então como que eu vou fazer? Vou pegar uma colher de sobremesa e vou medir, olha aqui, gente, mais ou menos o tanto de uma colher. E aqui, como ele já está bem unido com a farinha, a gente vai só modelar assim na mão, olha. Assim mesmo. E eu aqui vou fazer bolinhas. Mas você pode fazer em outros formatos, pode fazer compridinhas, se você preferir. Então eu vou enrolar os meus bolinhos, olha, você dá uma amassadinha assim, olha, com as duas mãos e vai enrolando os seus bolinhos que ele vai ficar todo unido e não vai ficar com gosto de farinha de trigo porque é uma quantidade irrisória que a gente coloca de farinha para meio quilo de carne. Então eu vou terminar de enrolar os meus bolinhos aqui e volto para mostrar para vocês. Pessoal, olha só, terminei de enrolar os bolinhos, vamos ver quantos que deram. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 bolinhos, gente, com meio quilo de carne moída. Então o rendimento dele é super bom. Até para aquele dia que chega um amigo em casa, quer tomar uma cervejinha, quer tomar um refrigerante, quer um tiro a gosto, isso aqui, qualquer 15 minutinhos está pronto, muito rápido, muito fácil e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. O que eu vou fazer agora? O óleo já está lá no fogo, então bora levar, eu vou levar o tripé para lá, levar vocês comigo para vocês acompanhar o modo como eu frito os meus aqui. Bom, pessoal, o óleo já está aqui no fogo, ele estava em fogo alto, eu vou abaixar o fogo, vocês, por favor, desconsiderem a bagunça do meu fogão. Estou deixando ele bem sujinho que eu quero fazer uma resenha para vocês de um produtinho que veio na compra. Quem viu o vídeo da compra desse mês de agosto, já viu, quem não viu, quando acabar esse vídeo lá, corre lá e vai ver que eu vou trazer uma resenha para vocês de um produto super top que eu comprei aqui na compra, mas eu preciso deixar o fogão sujo, né, gente? Fazer resenha com fogão limpo não dá. Então, desconsiderem essa bagunça e bora para a fritura. O óleo, ele está em uma temperatura média e eu vou começar a colocar os bolinhos. Olha só, gente. Olha o que eu falei para vocês de panela pequena. Com pouco espaço, eu consigo cobrir praticamente os meus bolinhos. Então, eu gasto menos óleo na fritura. Olha só, vou deixar os meus aqui fritando, vou passar eles para um papel toalha e volto aqui daqui a pouquinho para mostrar para vocês esse processo e como que ele ficou por dentro. Pessoal, voltei com os bolinhos prontinhos e olha que beleza, gente. Eu não vou pegar os desse lado aqui porque são os últimos que eu fritei, senão eu vou queimar a boca, né, gente? Vou trazer um bolinho aqui para o prato e vou partir junto com vocês. Vou mostrar de pertinho como que ele fica por dentro. Deixa eu pegar ele aqui com a mão primeiro, inteira, assim, e vou trazer para vocês verem. Gente, olha que delícia. E agora, vou partir o bolinho aqui para mostrar para vocês bem de pertinho como que ele fica por dentro, gente. Está dando para vocês verem aí? Olha que delícia, gente. Vamos provar? Vocês estão servidos, pessoal? Vou dar um pedaço para o Bedan. Ele está escondido ali atrás, está fazendo cena hoje para aparecer, então hoje vocês só vão ouvir a voz, né, Lida? Boa. Prova aí. Está gostoso, meu bem? Está uma delícia? Ótimo. Vocês estão ouvindo, gente? Escuta ele mastigando. Pessoal, é esse o vídeo de hoje. É lógico que eu não vou resistir e vou abrir outro bolinho. Olha que dica para um aperitivo para comer com a sua família, com o maridão, com os filhos. Às vezes chega um amigo em casa, fazer essa receita aqui. Gente, eu não gastei nem 15 minutos para fazer essa receita. No meu caso aqui vai ser para a minha janta. A gente acha uma mistura super top, mas nada impediria que fosse para um tiragosto, né? Com sua família, com seus amigos. E aqui, se você ainda quiser, você pode fazer um molho de tomate, colocar esses bolinhos dentro e vira fácil, fácil uma almôndega ou porpetas, né, gente? Então, é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo. Se gostaram, já deixa aquele super like para me ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Até o próximo vídeo. E um beijão no coração de vocês, pessoal. Tchau.